Oi pessoal, bom dia! Estamos aqui hoje para um momento bem legal, mostrar para vocês um presente que eu ganhei, que a Ana Bela lá de São Paulo mandou para mim. É lógico que eu abri, gente, porque eu ia demorar vir para o sítio, então eu estava lá em casa e falei, não, eu preciso abrir, mas não tem importância, tá? Eu deixei embaladinho aqui para mostrar para vocês. Vou abrir bem devagarinho. O primeiro é essa placa, muito legal, que eu vou colocar ou na frente da casa ou aqui dentro da sala, não sei, vamos ver quando a casa já estiver pronta. Olha só, gente, que linda! Gratidão gera gratidão. Eu amo essas placas, adoro mesmo. A outra coisa é uma coisa bem legal, que veio super bem embaladinho, gente, para não quebrar. Olha, o cuidado que teve é uma garça, os pés não estão aqui. Vou estar aproveitando que o Eduardo e o Paulo estão aqui trabalhando para pedir para me ajudar a escolher um bom local para colocar a garça. Então eu vou estar mostrando para vocês agora, tá? Vamos lá procurar o local e vou mostrar onde que eu escolhi. Muito legal, né, gente? Então, ó, muito obrigada mesmo de coração. Vamos lá! Então tá aqui. Eles deram várias ideias de onde colocar e uma foi essa daqui, eu achei mais legal. Tá perto do córrego que a gente tá limpando. Ficou perfeita. Olha, vai enfeitar aqui a margarida gigante, na margaridão aqui que a gente plantou aqui, que brotaram todas. Vai ficar bem bonito quando crescer aqui tudo. Então, Anabela, ó, muito obrigada, tá? Amei o presente. Gostei demais mesmo. Toda vez que eu vou passar aqui, lembrar, né, que uma escrita mandou para mim. Gostei de verdade. Muito obrigada. Pessoal, vou levar a câmera até aqui dentro para poder filmar uma água. A gente tá... Peraí que agarrou aqui a foice. A gente tá alguns... Acho que o quê? Um quilômetro e meio lá da sede? Um quilômetro e meio. Antigamente, aqui, tinha um caninho de água onde o pessoal bota... Oi? Ah, o cano tá aí? Tá aqui, gente, o cano, ó. E eu tava contando. É... Tinha esse caninho aí que o pessoal colocava aqui, olha, e ele saía a água, que era onde o pessoal bebia. Tá entupido? Aqui do lado, deixa eu virar daqui, é onde tinha a casinha que caiu. Que era... Tem bastante telhas ali, inclusive, que a gente pode carregar, ó, limpando e levando. Era assim, ó. Assim como o Paulo tá colocando ali. A pessoa colocava o copo aqui, ó? Colocava o copo. Bebia. Nessa casinha é onde o pessoal ficava aqui no Bananal pra poder colher, tá? Ficava, dormia, gente. Isso ia ser bem legal, né? Isso a gente fala aí de coisa de 60 anos atrás, né? 60, 70 anos. É um pouquinho longe lá da sede, mas tem uma água boa aqui. Essa cascata pequenininha a gente nunca mostrou, né, Simona? Não. É a primeira vez que eu mostro aqui no vídeo. É... Essa água daqui. Já mostrei algumas, mas não essa. Paulo, chega um pouquinho pra cá, filho, pra me mostrar a quantidade de água. Olha lá. Vai, Lê. Passa logo. Passa aqui pro Paulo lá. É, só no inverno, né, ó. Quantidade de água. Detalhe, é essa parte aqui que tá escorrendo aqui. Tem que ter mais, ó. Bastante água. Dá até pra tomar um banho, se quiser, nesse frio. Toma, Lê, então. Toma um banho? Vou, vou sim. Fontade de beber. É, as pessoas aqui bebiam essa água aqui. Não tem perigo. Não, eu acho que não. Eu queria colocar uma telha aqui, senhora. Pra mostrar pra pessoas. Eu queria que você puxasse uma telha aqui. Aqui embaixo tem que limpar pra buscar essas telhas. São telhas... Afastar aqui. São telhas francesas, gente. E eu queria fazer o ranchinho lá com a cozinha, com algumas que eu tenho lá perto da sede. Mas eu vou ter que vir aqui buscar mais algumas. Olha, essas telhas aqui, esse barraquinho aqui já tá aqui mais de 60 anos. Eu não sei aqui. O que que tá escrito aí? Rio das Pedras, onde era fabricado ela. É, Cerâmica Santa Isabel. Não, Venda das Pedras. É, Venda das Pedras. Venda das Pedras. Será que é algum local? Eu não sei. Pode ser perto da Rio das Pedras, lá em Itaboraí. Eu não sei. Cerâmica Santa Isabel. É, Venda das Pedras. O que que tá escrito aqui? Do Rio. Estado do Rio. Estado do Rio. Deixa assim que eu vou fotografar, que eu vou pesquisar sobre isso. Oi, Paulo. A água tá cortando a pedra no meio, ó. Tá saindo água aqui? Tá cortando aqui, ó. É a água que tá cortando? Tá cortando a pedra. Interessante, né? A gente... Não diz o ditado que água mole e pedra dura tanto baixa que a que fura? Tá furando mesmo ali. A gente só tá passeando hoje, gente. Tamo dando uma volta aqui por cima. Saímos andando e chegamos aqui. A gente queria carregar... Deixa eu descer, Bago. Olha o limão amarelinho, como é que tá bonito. A gente queria carregar... Eu vou mostrar pra vocês aqui. A pedra já molada. Aqui, isso que eu tava vendo. Simão, olha. O limão cravo sem aqueles defeitosinhos. Perfeitozinho. Verdade, tá lisinho, né? Tem um biquinho, ó. Olha que lindo. Aí eu vou levar esse. Pronto, vou botar no bolso. Eu vou levar esse aqui também, tá muito bonito. Mas não cabe no meu bolso. Bota aí no seu. Deixa eu ir até aqui. Pegamos alguma bananinha ali. A pedra que tá aqui, ó, de amolar. Ó, eles usavam há muito tempo atrás. O meu vizinho veio e falou que era de amolar. Então a gente queria levar, mas vou falar. Ela é pesada. É bem pesada. Olha, tem bastante telha aqui, tá? Tem muita telha. Tem mais de 200 telhas aí. Ali, ó, dentro, ó. Era um cômodo grande. Dormia várias pessoas. Eu acredito que deve ter muita telha aí. Dá pra vir catar com o carrinho. Carrinho, não. Tem que vir com... Não, o carro fica lá em... Ah, a carretinha. Carretinha. Deixa o carro ali em cima e vem aqui buscar. Aí leva na carretinha. Só vai fazer uma escadinha de gente. É. Paulo, faz o seguinte. Você vai chamar uns colegas seus. Você vai falar assim, vamos passear no sítio. Aí chega aqui, tem 200 telhas pra carregar. Isso. Aí a gente leva pra ali, pra carretinha, que a gente vai deixar ali. Faz o seguinte, olha, gente. Olha só, é um turismo rural. É um turismo rural. Só que com surpresa. Só que a gente não sabe qual é surpresa. Nossa, mano. Então, é cheio de surpresa. Tem onça, tem essa pedra de amolar pra carregar pra sede. Tem aqui, ó, bastante telhas. Tem isso aqui que eu pretendo usar no meu fogão a lenha, que eu separei aqui, ó. Foi você que separou, não foi, Paulo, que eu pedi aquele dia? Foi, eu separei. Tinha mais duas, mas elas quebraram. Então eu pedi o Paulo pra separar pra mim. Pode ter mais aí embaixo, não? Ah, pode ser. Tem telha até lá atrás, gente. Pode ser que tem. Tudo isso aqui chegou em lombo de burro aqui, sim. Chegava tudo no lombo do burro. De 60, 70 anos atrás. Nossa, sobrou as telhas. É, pessoal, vamos fazer essa área aqui e dar uma revivida, né? Então, eu queria refazer esse cômodo aqui. Mas não assim, de uma forma diferente. Fazer de alvenaria. De alvenaria. Até porque a gente tem um bananal aqui perto e a gente podia estar mantendo a banana aqui. Verdade. Entendeu? É. Bota um pisozinho. Manter ferramentas aqui, um local pra manter ferramenta. É. Vamos tendo uma ideia. Tem uns três que estão aqui. Isso. É porque é o quê? Um quilômetro, um quilômetro e pouco lá da sede. É, mais ou menos isso. Vamos acordar aqui. Dá uma dó, sabe, gente? Deixar esse monte de limão aqui, ó. Mas não tem nem sentido levar, porque lá na sede a gente tem muito. Olha, tudo madurando. Vou até pegar algumas lá na sede. Vamos embora, gente, que o tempo tá escuro. Então vamos andando. É, vamos andando. Pedra boa de amolar mesmo. Boa, né? Meu pai amolou aí o facão. Ficou ótimo. Tem que ver, Paulo. Eu amolei meu facão aí e ficou amoladinho, cara. Bem rapidinho. Tem que ir lá pra cima. Bem rápido. E ainda tem. Pera um pouquinho. Ainda falta carregar essas bananas aqui, Simana. Tá. Eu fico com a menor. Eu tô vendo aqui o Paulo carregar uma casinha de aroá do mato. Tu mostra aqui, Paulo. Vira ele pra mostrar. Esse é grandão. Então, gente, é que lá na cidade ele tem algumas lá no quarto que eu fico implicando com ele. Esse bicho tá ameaçado de extinção. Tá ameaçado de extinção. É um megalobulinos. É, pessoal, olha só. Aqui eu só achei um vivo uma vez. Eu nunca vi. É, e o Paulo não estava aqui, é verdade. Eu achei já mais de 10 conchas dessas, só que nenhuma com... É que é um animal noturno, né? É noturno. E, então, ele falou assim, vou levar pra botar no meu quarto. Eu tô... Aí eu falei, Paulo, no seu quarto já tem desse. Pessoal, não é o quarto lá da cidade, tá? Ah, tem quantas coisas aqui. Ele já tá juntando coisas pra botar no quarto aqui da casa do sítio. Tem que tomar cuidado quando pega no chão, ainda mais quando tá virado de boca pra cima. Porque eu já cansei de pegar e tem aranha aqui dentro, usando de toque. Ah, verdade. Então, esse aí é a primeira decoração aqui do seu quarto do sítio. É, vou deixar lá. Então, tá bom. Então, vamos, gente. Ó, começou. Aí começou a guerra. Eu falo, Paulo, pelo amor de Deus, olha a bagunça. Agora é de pedras. Isso. Ele gosta de pedras, conchas. Olhem só a quantidade de jabuticaba. Essa aqui é uma jabuticabeira híbrida. Por isso que ela já tá dando, ó. Ela, na verdade, ela já veio pra cá com algumas frutinhas. Muitos aqui não sobra porque os animais comem, né? Passarinho aprende a vir aqui. E pegam a jabuticaba antes da gente. Mas tá bem bonito. Eu parei aqui pra filmar pra vocês antes que acabe. Tá até lá no alto. Geralmente, ela só dava aqui nessa base. Agora ela tá dando aqui bem no alto, ó. Que fruta interessante, né? E brasileira, gente. Fruta brasileira. Aquelas de lá ainda vão demorar um pouco ainda. Eu acredito mais uns quatro anos. E aí, Paulo? Alguma novidade nas orquídeas? Ah, tem a sofranite que floriu. Primeira vez? É, a laranjinha ali. Segunda vez. Ai, ela é miudinha. Ah, mas é bonitinha. Aproximar aqui? Olha como é bom. Ela gosta de frio, né? Gosto. Bonitinha. Tá um frio aí. Tá frio. E aquela que eu coloquei pra você na árvore, até você vir? O local tá bom? Tá ótimo, ó. Já tá adaptado, né? Tem a chuva de ouro ali. A chuva de ouro tem sempre, né? Então você acha que ela vai ficar bem? Vai ficar bem. Você viu na foto? Eu falei, olha, eu acho que vai morrer. E cadê o brotinho? Aqui, ó. Ah, tá. É verdade. E aqui tem outra, ó. Tem outra aqui. Os fagno também ajudam a manter a umidade, né? Esse mojuzinho. Aí ajudou bastante ela. Ficou muito brotinho aqui. É, porque eu tinha plantado aqui, pessoal, porque eu não sabia aonde plantar. Então ele falou, leva, não deixa aqui, planta em qualquer lugar. É o local que eu achei aqui mais prático. Eu coloquei. E hoje eu falei, vai lá e vê se tá num bom local. Então vai ficar aqui mesmo. Eu trouxe lá de BH. Ah, é aquela que você comprou lá no Mercadão. Como é que é o nome? É aqui também. Deixa eu ver se não. Ih, é. Tá brotando aqui também. Eu trouxe lá no Mercado Central de BH. Tinha uma moça lá vendendo. Aí eu trouxe três mudas. Duas estão aqui juntas. E essa daqui. Só que a gente não faz nem ideia da cor delas. Tu não sabe nem? Imagina o que seja? É híbrida, né? Ah, tá. Deve ser umas cores laranjas, vermelhas, roxas. Ah, surpresa. Surpresa. Vamos ver o que sai daí. Pelo jeito não vai demorar muito pra flores, não. É porque já tá com brotinho, né? É. Mas elas já estão grandinhas, já. Tão pequenas, não. Nossa, olha o tamanho desse saco de semente aqui em cima. Você viu? E olha o gutado atrás, como é que tá também. Gigante. Essa aqui com saco de semente é o quê? É leopold. Catlé é leopold. Mas se a gente esperar secar e pegar esse saco de semente e esfregar aí nos galhos, tu acha que brota? É difícil, mas brota. O que dá pra fazer é a gente comprar na internet o meio de cultura. Pra poder fazer mudas. Pra fazer mudas. Mas tem que ter um controle biológico, porque dá muito fungo, muita colônia fungica que acaba matando as sementes. Ó, as mudinhas. Ah, então... Mas dá pra fazer. Dá pra ser feito. Ah, mas é complicado, né? A gente não vai ter tempo pra isso. Eu tenho vontade de tentar um dia. Tá. É, vamos parar um pouco aqui com as orquídeas. Vamos trabalhar um pouco. Quero mostrar aqui a laranja quican. E tem dois dias aqui que eu fiz uma colheita boa. Mesmo assim, olha só como é que tá de fruto. Deu muito. O pessoal falou pra fazer doce. Mas eu não tive ainda tempo de ver como é que faz. Né? Mas já acho que não sei se daria assim nesse ponto. Ou se tem que tá madura. Eu levei algumas pra casa nesse ponto assim. Porque ela fica amarelinha depois em casa. Tá tudo assim, ó. Não sei. Vou ver com o Eduardo. Se ele achar que a gente deva levar pra tentar fazer o doce. A gente leva. Deu muito esse ano. Engraçado, né? Que aqui não deu mosca da fruta como deu lá nas outras. Ah, tinha muita gente perguntando sobre o feijão gigante. Que o Paulo tinha trazido lá de Belo Horizonte. Ó, pessoal. Tá aqui. Eu achei que ela agora tá tendo um crescimento mais devagar. Mas é porque tá frio. Então eu acredito que seja isso. Por que que são três e não quatro mais? Porque o meu marido veio aqui roçar. E roçou esse daqui, ó. Tava imenso. E o impressionante, gente, que eu tô olhando aqui agora, nesse momento, é que tá brotando. Olha aqui. Que legal, né? De repente ainda dá pra aproveitar. Deixa eu mostrar os outros aqui. Ó, esse aqui tá aqui, mas tem outro caído aqui no chão pra amarrar, ó. Eu já tinha feito isso. Tá vendo? Ela veio com crescimento muito rápido e parou. Então eu acredito que seja frio mesmo. Esse daqui tá bem mais alto, ó. Então morrer não vai. É somente esperar mesmo a hora certa. Algum bichinho aqui tá detonando meu pé de lixia. Eu acho que são gafanhotos. Essa área aqui dá muito gafanhotos. Aqui não são formigas, não, gente. É gafanhoto. Então quando não é uma coisa, é outra. Nem sei se um dia, né, ela vai produzir. Mas vamos aguardar. Mais um ano, aí ela produz. Você acha? É, o Paulo acha que mais um ano vai produzir. Se a formiga vai deixar. Eu acho que isso aqui não foi formiga, não. Gafanhoto? Gafanhoto. Tem um sítio aqui perto de uma conhecida nossa que eu ouvi dizer que tem bastante lixia e que produz bastante no sítio dela. Né? Vamos ver se aqui vai dar certo. Ah, eu vou até avisar pro Paulo tomar cuidado, porque aqui, ó, é umas vespinhas. Eu já passei aqui algumas vezes e elas não me atacaram. Então eu acredito que não seja braba não, mas tá aqui embaixo dessa folha. Tá vendo a casinha? Tá vendo alguma coisa aí? Tá cheio ali dentro. Esses dias eu também achei que eu não tinha nada. Aí deu uma sacudida. Ah, tô vendo. Tá vendo? É umas vespinhas bem pequenas. Elas não são agressivas não. Mas é bom não dar bobeira. Lembra até a abelha sem ferrão? Lembra. Eu também achei quando eu vi. Mas não é não. É a mesma ordem, né? É, mas tá cheio, tá? Tu pensa assim, mas quando tu encosta aí, é na altura da nossa cabeça. Ah, mas vejo pra... São importantes polinizadores. É. Por isso que ela tá aqui. Aí às vezes eu lembro de avisar teu pai. Olha, ali tem umas vespinhas. Tomar também ser ferrado por um bichinho desse tamanho. Essa é brincadeira. É, mas se for um monte. É. Eu vou precisar da sua ajuda, Paulo. Já limpou as orquídeas? Já. Pra gente tirar uma terra dali. Porque se chover, a gente vai ter problema com a água correndo pro lado errado ali. Vamos lá. Eu tava pensando aqui, que essa valeta aqui vai demorar um pouquinho pra ficar pronta. Porque, por exemplo, daqui pra ali tem caída, de lá pra cá tem caída. Pra dar um trabalhozinho pra gente. Porque o que acontece? Que a água que vier pra lá, naturalmente, vai ficar aqui. Pra gente fazer uma vala, pra chegar lá, vai ter que descer quase no nível da vala de lá. É, mas pode fazer uma vala bem fininha. Depois que o biodigestor estiver pronto, a gente vai ter que fazer uma descida pro lado de cá. Entendi. E tudo de uma vez, devagarinho. É verdade. Pronto, ele já tá, né? Só tem agora que fazer a nossa... As adaptações. Isso. Gente, eu adoro esse prateado que fica aqui na água, olha. Eu tô lá dentro fazendo almoço, tô olhando, ó. Bate um vento, fica assim, eu acho tão lindo. Nunca pensei que esse lago fosse ficar assim, né? Teria sido feito no local exato. Vou pensar que aqui não tinha nada, nada, nada. É, tinha. Lírio do brejo. Aí por baixo era uma umidade muito grande. Então a gente sempre acreditou que aqui embaixo tivesse nascentes, né? Tanto que a gente pode ficar dias sem colocar água aí e essa água não diminui. Deixa eu voltar pro almoço. Mano aqui, Simone e o Paulo estão fazendo acabamento nas pias. Aqui, ó. Essa aqui tá solta ainda, mas ela vai colar já já. Mas eles já acertaram aqui, ó, como é que tá ficando bonita. E eles estão lá no outro banheiro. Tava mostrando o outro banheiro lá, Simone? Só falta colar, né? É. Aqui já foi medido, já tá certinho. A gente vai fazer ali agora o iberê pra poder colar. Paulo, você vai adiantar mais alguma coisa nesse banheiro, né? Vou colocar a torneira. Colocar a torneira e tomar adiantando, né? Isso aí. Ficou bem bonitinho, olha. Eu e o Paulo colocamos essa pedra aqui e aquelas lá. Ele já encaixou aqui, ó, a torneira. Não tem água ainda, mas logo vai ter. Não mostramos pra vocês, gente, colando, porque tem um negócio que se chama iberê. A gente coloca um catalisador dentro da pastinha e quando cola é de 4 a 8 minutos. Então tivemos de correr porque depois ficava difícil de limpar, né? Ou mesmo se recaísse em algum lugar. Mas os dois estão assim, ó. Bem legal, né? Vai se formando, ó. Vim aqui mostrar o outro pra vocês. Aqui a gente coloca rejuntamento, ó. Como ainda tem algumas coisas aqui em cima pra colocar. Olha lá, ó. Tem um rejuntamento aqui pra colocar de quando ele colocou o forro. Então ele fez aqui alguns ajustes. Ainda tem lugar ali pra colocar o rejuntamento. Aproveitar e botar aqui onde faltou. Eu queria que você, que mora aí no Nordeste, me ajudasse com essa situação aqui. O Paulo, como vocês, alguns mais antigos que estão inscritos aí no canal sabem, ele estuda na Universidade Rural. Ele trouxe essa muda de lá, gente. Não sabia o que era essa palmeira. Ela deu essa frutinha. Eu já mostrei pra vocês outras vezes. Só que cada um no comentário falava uma coisa. A gente até hoje não sabemos direito ainda o que é. Nós acreditamos que seja... Licuri? Como é que é o nome? Licuri. Licuri. Ou oricuri. Ou oricuri. Isso. Bom, aqui tá as frutinhas que a gente tá esperando amadurecer pra mostrar pra vocês melhor. Tá saindo até mais cachinho, olha aqui. É. Saindo mais cachinho. Deixa eu mostrar aqui o tipo de cacho, como é que é. Teve pessoas também que comentou, falou que podia ser butiá, né? Mas butiá é do sul. Eu acredito que não seja butiá, seja licuri ou oricuri. Tem dois nomes, né? Olha aqui no tamanho da minha mão, ó. Pra vocês terem uma noção do fruto que tá ficando amarelo. Deixa eu mostrar aqui o caule, ó. O caule é assim, ó. E a folha... Qual é o tipo da folha? Deixa eu mostrar aqui, ó. Não tem espinho aqui em cima da folha. É, em cima não tem espinho não. Mas embaixo... Aqui, ó. É, não é bem espinho. O que seria isso? Não, é espinho. Ó, dos dois lados da folha, uma certa hora começam alguns espinhos aqui. Ó, tá saindo folha, tá saindo cachinho. E eu deixei esse aqui justamente pra ficar amarelinho. Porque se for mesmo esse fruto, eu vou querer, lógico que eu vou querer experimentar, né? É, dizem que se for licuria, o amêndoa é muito boa. Não é esse que a gente viu na reportagem das mulheres? Isso, as quebradeiras, né? Quebradeiras de coco lá do Nordeste. Será que é isso? É, é, sim. Esse tipo de coco. Agora eu não sei se é esse aí. É justamente isso que a gente precisa saber, né? Como será que chegou aqui no Rio de Janeiro? Eu acredito porque ele conseguiu essa muda na Universidade Rural. Eu acredito que alguém trouxe algumas sementes lá, fez algumas mudas e depois distribuiu. É, engraçado que quando ele trouxe, eu não dei muito valor não, né? Eu falei, ah, não deve ser uma palmeira legal, daqui a pouco a gente tira ela daqui. Mas agora eu tô gostando bastante dela. Principalmente agora com o córrego sendo limpo, né? Então, gente, tá aqui, ó, a mudinha. Não repara a minha mão, tá? Que tá suja dessa. Mas tá aqui, ó. Ajudem aí. Eu já perguntei uma vez, o pessoal falou, ah, mas precisa ver o fruto, que cor vai ficar? Tá ficando amarelo. Tá ficando amarelo. Tá. Tá ficando amarelo. Legenda Adriana Zanotto